Opa meu povão todo mundo tranquilo pessoal hoje o vídeo de hoje vou estar mostrando aqui uma plantação do milho aqui como é que tá aqui a plantação aqui como que ficou pra vocês verem aqui como o milho aqui tá limpo tá bom e tá bonito é um milho novo olha como tá essa plantação aqui confira aí com a gente e só pra vocês terem essa vista aqui aqui do Suzão do Pará como que tá aqui a plantação do milho tá bonita pessoal bem linda o milho chega tá escuro hein aí para quem gosta de curtir essa linda paisagem aqui do das plantação aqui do nosso Estadão do Pará município de Pissarra olha como esse milho tá bonito pessoal provavelmente que vai dar muito milho e aí 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 o milho tá muito bonito tá muito bom e aí e aí pessoal aqui foi mais um vídeo para o canal do João Edilson espero que você goste dessas lindas imagens que a gente mostrou só para apreciar essa linda imagem aqui é aqui da vida da roça aqui do homem do campo e tamo de cá tamo na linda meu muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui fica com Deus e até o próximo vídeo